A CIDADE NO BRASIL 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 Obedecendo as leis de Deus Ou seja, não cometer mais Nenhum pensamento ou ato Que infrinja as leis de Deus Que seja incorreto Ou seja, não cometer mais Nenhum ato que prejudique você mesmo Não cometer mais Nenhum ato que prejudique outras pessoas Uma pessoa Se tornar Verdadeiramente correta E sem erros É amar a Deus Quem ama De coração As leis E a ordem Que Deus criou Ama a Deus As pessoas Repetem Sua rotina de erros Diariamente As pessoas Não quebram Sua rotina de erros Imagine, por exemplo Uma pessoa Que não cumpre Um dos dez mandamentos Por exemplo Profetar alguns Não roubar Não matar Não cometer adultério Não sentir inveja Pelo que o outro tem Não é verdade Que eu desse um mandamento E vamos supor Essa pessoa Repete isso sempre E não para de praticar Esse tipo de erro De forma nenhuma O mesmo vale Para qualquer erro Uma maneira De tomar consciência Para abandonar Os erros E pecados Que se pratica É descobrir Que vale muito a pena Começar A amar a Deus Se você começar A amar a Deus Você poderá conhecer A verdadeira felicidade Pois tudo o que é de bom Somente é possível Se você parar De cometer erros E começar A amar a Deus Amar a Deus É começar A praticar As suas leis Ou seja Somente agir De maneira correta Os benefícios Verdadeiros Incalculáveis Começam a ser possíveis E se manifestar Assim que você Começa a agir Dentro das leis De Deus Sua felicidade Será infinita Muitas pessoas Somente se dirigem A Deus Para pedir coisas Muitas pessoas Somente se lembram De Deus Quando estão doentes E pedem então Auxílio a Deus Muitas pessoas Somente se lembram De Deus Quando estão Em alguma situação De perigo E pedem então Socorro a Deus Ou seja Muitas pessoas Passam toda a sua vida Praticamente Sem se lembrar Que Deus existe A não ser Quando elas Querem pedir Alguma coisa Ou fiquem doentes Ou estejam em perigo É triste dizer Mas parece Que essas pessoas Vêem Deus Como se ele fosse Um empregado Delas A lhes satisfazer Todas as suas necessidades Isto é uma distorção Muito grande Da realidade Pois na verdade Sendo criador De tudo quanto existe Deus é o dono De tudo Deus é o Pai Celestial A quem devemos Em primeiro lugar Respeito E em segundo lugar Gratidão Pela vida Que ele nos concedeu A visão correta Da realidade É que na verdade Nós somos Empregados de Deus E estamos aqui no mundo Para fazer a vontade dele Isto é Nós estamos aqui no mundo Para servir a Deus Você tem de adotar Esta visão correta Da vida Você está aqui no mundo A serviço de Deus Vou repetir Preste atenção Você está aqui no mundo A serviço de Deus Você somente encontrará Felicidade Se prestar um serviço Útil a Deus Olha o que eu estou Te dizendo Preste atenção Você somente Encontrará Felicidade Se prestar um serviço Útil a Deus E como você pode Prestar um serviço Útil a Deus Em primeiro lugar Tendo uma profissão Digna e honesta E sendo então Um trabalhador Dedicado Na tarefa Que você se propôs Por exemplo Se você é cozinheira Seja uma excelente Cozinheira Pois você está Preparando alimento Para outras pessoas Que são filhas de Deus Iguais a você Ou seja Você está Prestando um serviço Útil Da máxima importância Para Deus Se você trabalha Num escritório Seja um trabalhador Dedicado E você estará Executando O serviço Que Deus colocou Sob sua responsabilidade Serviço Que é útil Para outras pessoas Filhas de Deus Iguais a você Enfim Em uma profissão Digna e honesta Você estará Trabalhando Na verdade A serviço De Deus E poderá conhecer Assim A verdadeira felicidade Estamos todos Servindo a Deus Devemos Nos manter Dentro das leis De Deus E assim Seremos bons Filhos a Deus De forma Que Ele se agradará De nós E nos recompensará Com infinitas bênçãos Porque Ele ama A nós Seus filhos Aprendeu agora O caminho Para a felicidade Percebeu agora Que nós É que somos Servos de Deus Adotando Esta visão Correta Em relação a Deus Ou seja Vendo Deus Como Ele realmente é Nosso Pai Celestial A quem devemos Respeito e gratidão Estaremos abrindo Caminho em nosso coração Para amar a Deus Há um aspecto De Deus Que não é muito Divulgado Acredito que Por medo Ou por não se querer Ver a verdade Estou me referindo Ao fato De que Deus É ativo E pune Os pecadores De forma Que todos nós Devemos ter Temor A Deus Ou seja Não é muito Divulgado O fato De que devemos Ter temor A Deus As punições De Deus São conhecidas E observadas Sob diversas formas A lei do retorno A lei de causa E efeito A lei do karma Etc Não importa a forma Ou a denominação O fato É que a justiça De Deus Sempre é executada Porque Deus É permanentemente Ativo De forma Que devemos Ter temor A Deus Manifestando Este temor Em deixar De fazer As coisas Erradas Afim De evitar As punições De Deus Que nada Mais são Do que As justas Consequências Pelos nossos Atos Em toda Bíblia Sagrada São descritos São descritos As punições Que Deus Executa A quem Contraria Suas leis Como poderia ser De outra maneira Deus é justo E dá A justa recompensa A cada um Segundo as suas obras Você já presenciou Você já presenciou A execução Da justiça De Deus Inúmeras vezes Seja com outras pessoas Seja com você mesmo Ninguém escapa Da justiça De Deus Teremos de prestar contas Por cada mau pensamento Por cada palavra errada Ou por cada Ato errôneo Que fizermos Igualmente Receberemos As bênçãos Por cada bom pensamento Por cada palavra Correta Ou por cada ato Correto Que fizermos Simples assim Se Deus é ativo E se ocupa Permanentemente Em fazer justiça É da máxima importância Que tenhamos Temor a Deus Vou repetir Preste atenção Se Deus é ativo E se ocupa Permanentemente Em fazer justiça É da máxima importância Que tenhamos Temor A Deus Entendendo A beleza Da justiça De Deus Como ela mantém A ordem E possibilita A existência Da vida Você tem mais um motivo Para amar A perfeição De Deus Veja novamente O que Jesus diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento Em Mateus 22 Versículos 37 A 40 E Jesus disse-lhe Amarás O Senhor Teu Deus De todo Teu coração E de toda A tua alma E de todo Teu pensamento Este é o primeiro E grande Mandamento Veja Como é o corpo físico De uma pessoa Saudável Repare Na harmonia E na beleza Das formas Repare Na funcionalidade E utilidade De cada parte Do corpo Da pessoa Saudável Olhos que veem Ouvidos que ouvem Boca Boca Que sente O paladar Pele Que sente O ambiente Através Do tato Repare Na funcionalidade E utilidade Dos órgãos Do corpo Humano Cérebro Que raciocínia A harmonia A reinante No corpo De uma pessoa Saudável O trabalho Ininterrupto De todos Os órgãos Tudo isto Para que você Possa Experimentar A vida Tudo isto Foi feito Por Deus Com muito Amor E carinho Muitas pessoas Pensam que Deus Fez com mágica É possível Que sim Pois para ele Afinal Tudo é possível Mas como um ser Racional que sou Usando a própria Inteligência E pensamento Lógico Que Deus me deu Sou obrigado A levantar A hipótese Mais provável Que Deus Fez A maravilha Do corpo Humano Como o seu Trabalho Caso o meu Raciocínio Esteja correto Deus teve Um imenso Trabalho E fez com muito Carinho e amor Um corpo Maravilhoso Para que cada Pessoa Possa ter A experiência Da vida Espero que agora Que você tomou Consciência Disto Você tenha Mais um motivo Para amar a Deus De todo O teu coração De toda A tua alma E de todo O teu pensamento Como nos ensina Jesus Pois Deus Fez o corpo De cada Pessoa Com muito Amor Presenteando Sem nada Cobrar A cada Ser humano Concedendo Vida plena A cada Pessoa Pelo seu Amor Perfeito E infinito Você vê agora Mais um motivo Para amar a Deus Antes de continuar Com o tema De hoje Deixa eu dar Dois recadinhos O primeiro recadinho É para você Que é um artista Famoso Uma atriz Famosa Está com sua Peça de teatro Em cartaz E gostaria De vir aqui Neste programa Reflexões sobre Jesus Para dizer que Uma frase de Jesus Tornou-se um lema Para a sua vida Você que é um cantor Famoso Uma cantora Famosa Está aí com seu show Em cartaz E gostaria de vir aqui Neste programa Para relatar sua experiência Pessoal De vida Com Jesus Você que é dono De um restaurante famoso De uma loja famosa De uma empresa famosa E gostaria de vir aqui Neste programa Para dizer que recebeu Mesmo um milagre De Jesus Enfim Você que é uma celebridade E gostaria de vir aqui Para contar aos ouvintes Deste programa A sua experiência Pessoal com Jesus Por favor Me solicite Através do meu e-mail Nilson.a.brenna Arroba Gmail.com Repetindo o e-mail Nilson.a.brenna Arroba Gmail.com Muito obrigado O segundo recadinho É para você Ouvinte deste programa Este programa Que você está ouvindo Hoje Será publicado Em meu canal Do Youtube Dentro de alguns dias E você poderá Revê-lo Na íntegra Visite meu canal Do Youtube Nilson Brena Assista este E outros De meus vídeos E inscreva-se No meu canal Do Youtube Nilson Brena Muito obrigado Retornando ao tema De hoje Eu havia falado Do amor Com que Deus Fez o corpo humano Sendo isto Mais um motivo Para amarmos A Deus Mas Se você não tem Saúde perfeita Você talvez diga Mas porque eu não tenho Saúde perfeita Como posso Recuperar minha saúde Vamos ver O que encontramos Na Bíblia Sagrada No Evangelho de João Capítulo 9 Versículos 1 a 7 E passando Jesus Viu um homem cego De nascença E os seus discípulos Lhe perguntaram Dizendo Rabi Quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Jesus respondeu Nem ele pecou Nem seus pais Mas foi assim Para que se manifestem nele As obras de Deus Convém que eu faça As obras daquele Que me enviou Enquanto é dia A noite vem Quando ninguém Pode trabalhar Enquanto estou no mundo Sou a luz do mundo Tendo dito isto Cuspiu na terra E com a saliva Fez lodo E untou com o lodo Os olhos do cego E disse-lhe Vai Lava-te no tanque De silhué Que significa O enviado Foi Pois E lavou-se E voltou vendo Veja que os discípulos Perguntaram a Jesus Quem pecou Para que o homem Nascesse cego O próprio homem Ou seus pais Ou seja Os discípulos Conhecedores Das leis de Deus E de tudo Que Jesus ensinava Sabendo portanto Da lei de causa E efeito Indagaram a Jesus Qual seria A causa Da cegueira De nascença Naquele homem Naquele homem Se seria pecado Dele mesmo Ou seja Se ele era cego De nascença E teria cometido Pecados Para nascer cego É de se concluir Que teria cometido Tais pecados Em outra encarnação Precedente Pois como poderia Alguém cometer pecado Antes mesmo de nascer Visto que era cego De nascença Também Os discípulos Perguntaram Se o pecado Que causou A cegueira De nascença Seria dos pais Do homem Porque na bíblia sagrada No antigo testamento No livro de êxodo Capítulo 20 Onde encontramos Os dez mandamentos Deus afirma No versículo 5 Que pune O pecado Dos pais Nos filhos Até a terceira E quarta geração Dos que o odeiam E Jesus respondeu Aos discípulos Que no caso Daquele homem Sua cegueira De nascença Não foi motivada Por pecado Seu próprio Nem por pecado De seus pais Mas para que se manifestem Nele As obras de Deus E Jesus O curou Veja novamente Os versículos E passando Jesus Viu um homem Cego de nascença E os seus discípulos Lhe perguntaram Dizendo Rabi Quem pecou Quem pecou Este ou seus pais Para que nascesse cego Jesus respondeu Nem ele pecou E nem os seus pais Mas foi assim Para que se manifestem nele As obras de Deus Convém que eu faça as obras Daquele que me enviou Enquanto é dia A noite vem Quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo Sou a luz do mundo Tendo dito isto Cuspiu na terra E com a saliva Fez lodo E untou com o lodo Os olhos do cego E disse-lhe Vai Lava-te no tanque De silhué Que significa O enviado Foi Pois E lavou-se E voltou vendo Assim Se você Não tem saúde perfeita Você pode pedir a Jesus Que o cure Da mesma forma Que curou aquele cego Sozinho Ou sozinha Em seu aposento Leia estes versículos Que estão na Bíblia Sagrada Em João capítulo 9 Versículos 1 a 7 E ao final Diga Jesus Assim como curaste Este cego Se for permitido Cure também a mim Eu creio Que a tua mensagem É verdadeira E que não tenho Outro caminho A seguir A não ser ler E estudar Todas as tuas palavras E seguir As tuas orientações Como passo agora A ser seu fiel discípulo Vou ler o novo testamento Da Bíblia E buscar aprender Tudo o que o Senhor Ensina Assim Como o Senhor Curou este cego Se for permitido Cure também a mim Muito obrigado Senhor Jesus Bem pessoal Estamos chegando aqui Próximo ao final Do programa Eu gostaria de lembrar A vocês Que este meu programa Reflexões sobre Jesus Vai o ar aqui Na Rádio Mundial Aos domingos Às 20 horas Você ouve pela Rádio Mundial FM 95,7 Estando em qualquer lugar Do planeta Você também pode ouvir Pela internet Através do site Da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br Gostaria de recomendar A você Dois vídeos Tá certo Você Que é jovem Tá certo Você Que gostaria De receber Ensinamentos Como um pai Daria um filho Tá certo E você Sente essa necessidade Eu tenho a minha palestra De número 11 Caminhos para os jovens Onde Eu dou Passos Para você ter Uma vida feliz Uma vida Com saúde Com sucesso Tranquila Uma vida Sem problemas Uma vida Com felicidade E prosperidade Tá certo São caminhos Muito simples Para que você Não se perca na vida Como tantos Estão se perdendo Veja a dor Que o mundo passa Veja o sofrimento Que existe no mundo Tudo porque as pessoas Seguem caminhos errados Não agem corretamente Tá certo Então Você que é jovem Ou de qualquer idade Você Que gostaria De receber Mais conhecimentos Como um pai Eu gostaria Que você me visse Como um pai Nessa palestra Inclusive Você até que talvez Nem tenha pai Por qualquer razão Tá certo Pai ou mãe Tá certo Deixa esse meu vídeo De número 11 Caminhos para os jovens Já no meu canal Do youtube Nilson Brenna Meu canal do youtube Chama-se Nilson Brenna Tá certo E você que é pai E gostaria De dar a melhor educação Para o seu filho Para a sua filha Para os seus filhos Suas filhas Você pode fazer muito O meu vídeo De número 23 É lá no meu canal Do youtube Nilson Brenna Chama-se Como educar as crianças Eu dou dicas Maravilhosas Simples Importantíssimas Para que você crie Da melhor maneira Os seus filhos Você mesmo Você que é pai Você que é mãe O pai e mãe Devem se ajudar Um ao outro Se revezar E se você ver Este meu vídeo Vai te ajudar muito Com dicas muito simples Muito fáceis Para você criar Seus filhos Tá certo Então Você que é pai Ou mãe Tem filhos Tá certo Veja o vídeo Número 23 Como educar as crianças No meu canal do youtube Nilson Brenna Bom pessoal Vamos aqui Encerrar o programa E eu vou deixar Para você Três lindas mensagens Tá certo Três lindas mensagens Primeira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Segunda mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Tá certo E a terceira mensagem Jesus te ama Muito mais Do que podes Compreender Muito obrigado Até domingo que vem Às 8 horas Sou Nilson Brenna Você acabou de ouvir Pela vídeo Ao programa Reflexões Sobre Jesus Com Wilson Antônio Brenna Para você conhecer As verdades Os ensinamentos E as orientações E as orientações De Jesus Estes meus vídeos Apresenta Como de outras Atividades Atividades que eu realizo Para que estes trabalhos Possam continuar Assim Deposite qualquer valor Na conta a seguir Em meu nome Nilson Antônio Brenna Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo brasileiro Eu profiro palestras grátis E você pode me solicitar Para proferir uma palestra ao vivo Em sua empresa Clube Associação Sindicato Uma palestra grátis Em sua escola Faculdade Universidade Hotel Hospital Emissora de rádio Emissora de televisão Etc Eu apresento palestras grátis Sobre Jesus e a Bíblia Sagrada Chuva ácida E os seus efeitos Efeito estufa Aquecimento da terra E mudanças climáticas Como parar de fumar Palestra grátis Doenças sexualmente transmissíveis Saúde e qualidade de vida Etc Você também pode escolher Entre os temas Que você já me viu apresentando Aqui pela internet Ou se desejar Sugerir um novo tema E eu verificarei a possibilidade De criar uma palestra Sobre o assunto Que você necessita Caso deseje uma palestra Grátis Por favor Envie um e-mail Para nilson.a.brenna Arroba gmail.com Informando Primeiro O nome da instituição Segundo O endereço Onde a palestra Será proferida Terceiro A quantidade De espectadores Que assistirão A palestra E quarto O tema Desejado Será um prazer Muito grande Poder proferir A palestra Que você necessita Para o grupo De pessoas Que você deseja Aguardo O seu e-mail Muito obrigado Eu sou Nilson Antônio Brenna Biólogo Brasileiro Sou autor De livros E alguns De meus livros Estão Grátis Em formato PDF No meu site www.nilsonantoniobrena www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro Nem perder tempo De forma alguma Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br E clicar na imagem Do livro escolhido Para fazer o download Da obra Em formato PDF E ler o livro Completo Em seu Smartphone Tablet Computador Etc Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br 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 Meus livros Em formato Eletrônico E-book Para você ler www.nilsonantoniobrena.com.br 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 Eletrônico 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 Onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas A serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos etc enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis! www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do Google Plus Twitter, Facebook WhatsApp, Messenger e Hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna mais uma vez meu muito obrigado eiedzieć eu vou te lembrar nós i